No jogo de domingo eu acabei não fazendo live, né, eu tava mal de cabeça, enfim, resolvi tirar um tempinho pra descansar E eu acabei viando Atlético Londrina e logo depois Palmeiras e Ferroviário Uma oportunidade legal de você acompanhar a Vitor Roque, voltando da seleção brasileira sub-20, onde foi um dos destaques E também acompanhar o Hendrick, que é esse principal jogador que se compara ao Vitor Roque Existem comparações muito justas em alguns momentos, injustas em outros momentos E eu percebi o negócio em duas jogadas específicas, óbvio que é um leque muito maior, eu não posso trazer o vídeo das jogadas Mas eu peguei dois prints aqui pra gente entender em relação a comparação que eu quero trazer desses jogadores Mas antes eu tenho alguns recados pra deixar aqui Primeiro de todos eu faço a parte da comunidade do canal 3 pontos Vai passar aqui alguns planos de membros Entrem na nossa comunidade, vale muito a pena A resenha no grupo é maravilhosa Você tem a informação em primeira mão Tem algumas boas promoções Então eu tô esperando vocês Desde R$5 até R$30 você pode virar membro do nosso canal e ajudar muito a nossa produção de conteúdo Essa QR Code aqui, se você entrar com a câmera do seu celular Você pode deixar um pix que ajuda bastante a gente Vou pedir o like também, que esse é de graça e cara, é uma ajuda gigantesca E também tá passando o código da Centauro que te dá 10% de desconto nos principais produtos lá na loja online E o código da KTO que é fundamental você entrar lá e digitar o código 3 pontos pro seu primeiro depósito e ganhar 20% de bônus, beleza? Não se esquece do like hein rapaziada Então eu vou mostrar os prints pra vocês Pra vocês terem uma noção mais ou menos do que eu tô falando Esse é o jogo Palmeiras e Operário Não, Palmeiras e Ferroviário Operário deu uma porrada no coxo É o Hendrick aqui com a bola Entrando na área Olha como você tem dois marcadores Ignorando o resto da jogada Indo em cima do Hendrick Você tem espaço aqui pra uma diagonal do Veiga Enfim Você tem espaço pra muita coisa O Hendrick acaba limpando essa jogada Consegue o drible Mas pressionado chuta pra defesa do goleiro salvo Se eu não me engano E essa aqui é outra jogada do Vitor Roque Ele vai arrastando, vai trazendo essa jogada Atrai a marcação de basicamente todos os defensores do Londrina E o Vitor Roque dessa vez ele acaba tocando A finalização ela passa perto ali Acho que foi do Brian, se eu não me engano O que eu quero trazer com esses dois prints Eu acho que esses garotos eles têm Uma situação que é um pouco complicada É o preço da fama É o preço de estar em evidência O Vitor Roque ele está em evidência O Hendrick ele está em evidência Isso é fato Quando você vê a marcação dos times adversários Vocês não acham que o treinador Fala pros defensores, rapaziada Fecha o chute desse garoto Rapaziada, não deixe esse garoto jogar E eu acho que isso é reflexo também Um pouco dos números do Hendrick Que se eu não me engano ainda não fez gol na temporada E eu acho que isso pode ser uma dificuldade muito grande do Vitor Roque Porque na temporada passada Ainda era um jogador mais desconhecido Porque na temporada passada Ainda era um jogador que não estava tanto em evidência A Vitor Roque Quando fosse jogar com outro estudiante lá na Argentina Ninguém sabia muito bem que era o Vitor Roque Hoje sabe? Hoje é um jogador que gera interesse do Arsenal Hoje é um jogador que gera interesse do Barcelona O Hendrick é jogador do Real Madrid Então esse fato Bota muito mais marcação em cima de você Te dá muito mais responsabilidade no jogo Porque antes você pegava uma bola Tentava arriscar A bola podia entrar, não podia entrar Mas você tinha muito mais espaço Você tinha muito mais liberdade Essa liberdade ela não existe mais Nem pra Hendrick Nem pra Vitor Roque Sabe? Então eles podem optar pelo caminho da individualidade E eu acho que são dois jogadores que podem desequilibrar Sabe? Desequilibrar facilmente Mas eu acho que também existem maneiras do time ajudar E do Vitor Roque ajudar o time também Porque igual ao lance do Roque Podem surgir vários outros Que a marcação tá em cima do Vitor Roque E abre espaço pro outro jogador E eu acho que talvez isso seja uma das grandes explicações Pro Atlético jogar com dois atacantes Vai tá todo mundo em cima do Vitor Roque Vai ter um Pablo livre E trazendo de novo o print do lance do Vitor Roque Olha só onde tá o Pablo Pois é, né? É um jogador que vira quase um meia Então você pode ter o Vitor Roque marcado Você pode ter um terange livre Você pode ter um Vitor Bueno livre Você pode ter um Canóbio livre O Atlético ele tem que saber aproveitar essa situação E também não cobrar tanto garoto Que ontem voltou E acho que fez uma boa atuação O Bluto batalhou pra cacete Num gramado ruim, num campo ruim Num calor do cacete Sabe? E o Roque, ele... Muita gente tá lidando com que ele tá na contagem regressiva final Da ida dele à Europa Vai... Se não fez aniversário ainda, tá prestes a fazer Pra completar 18 anos E aí sim poder se transferir pro futebol europeu E o Atlético obviamente aceitar a proposta Eu acho que ele vai encontrar um Atlético diferente O Vitor Roque vai encontrar um Atlético mais ofensivo Um Atlético que faça mais companhia a ele Um Atlético que ofereça mais jogo ali Então o Vitor, ele não vai precisar ficar isolado O Vitor não vai precisar ficar um jogador ali A parte do jogo sendo marcado Enquanto todo mundo fica livre Não, ele sai, se movimenta Vai ter alguém pra aproveitar o espaço que ele gera Sabe? O Vitor Roque, ele é um jogador que ele consegue criar situações fora da área Não é um jogador que se limita a um espaço Não é um jogador que compete muito Então ele provoca o erro do adversário Eu acho que essa talvez seja a grande qualidade do Vitor Roque E a gente vai precisar muito dessa qualidade dele Porque o Atlético é um time que tem na pressão Algo que ele faz muito bem Então se você tiver um atacante que pressione bem E o Pablo é um atacante que pressione bem Então se você tiver dois atacantes que pressione bem Você vai gerar muita jogada de gol a partir disso E você tem o Vitor Roque também Que, cara, o time ele vai ter que se movimentar também Ao ponto de atrair essa marcação que tá concentrada no Roque Se você tem um Teranje enfiando uma bola Passando pro Coelho A marcação vai em cima do Coelho Você abre esse espaço, o Roque Volta, ligado? Eu acho que é esse aspecto que a gente precisa Eu acho que é esse aspecto que a gente precisa pensar direitinho Vai ter muita marcação no Vitor Roque Vai ter muita marcação no Vitor Roque O Vitor Roque ele tá muito visado Ele tá muito visado Mas como a gente pode aproveitar isso? Já falei Botando outros jogadores numa condição ali Perto do Roque Pra que ele possa aproveitar esse espaço gerado Fazer com que o Vitor Roque atue em outras zonas Por exemplo, o Vitor Roque jogando de ponta E ontem ele não jogou de ponta Ele jogou de camisa 9 Mas ele vai atrair a marcação pra um lado específico O outro lado vai ficar desprotegido O que não dá é pra Claramente ver o Vitor Roque sendo muito marcado E botar o Vitor Roque no banco de reserva O que o Abel tá fazendo com o Hendrick é maravilhoso Tá sendo muito marcado Tá tendo dificuldade Vai continuar jogando Aí vem página X, página Y Fazer piadinha Falar que o Hendrick é isso Que o Hendrick é aquilo Não acho que seja o caso Acho o Hendrick muito bom Tá sendo muito marcado E a escassez de gols do Hendrick nesse momento É muito mais reflexo Dessa marcação intensiva Que existe no garoto do que qualquer coisa E acho que é o que o Vitor Roque inevitavelmente vai sofrer Sabe Então a individualidade do Vitor Roque também Vai ser posta à prova Como é que ele vai conseguir fugir E se livrar dessa marcação Vai ser legal Esses desafios do Vitor Roque mais em evidência Como jogador de destaque da seleção brasileira de base Como jogador dado como certo Pra trocar de liga, né Sair da liga brasileira E talvez pra uma Premier League Pra uma liga espanhola Vai ser divertido, cara Vai ser divertido E aí E aí E aí